O cara tem que dar de doido Essa mulher feia tá querendo me tirar Postou no Facebook que vai me pegar Tava na escola quando o celular tocou Amiga aí tá aí no Face pra tu ver o que ela postou Tá pegando fogo, tá pegando fogo Tira sua roupa que eu vou lhe usar de novo Tá pegando fogo, tá pegando fogo Tira sua roupa que eu vou lhe usar de novo Cê é melhor e cego, rapaz Vai levar o 5-5, vagabundo Te dava amor E abri todas as portas do meu coração Pra de repente você me fazer chorar Ao me trocar por outro alguém Que nunca vai te amar Agora você quer perdão? Não, já te arranquei do coração Não, procura outra pessoa que goste de sofrer ou de chorar Ela fez 18 anos e só chega de madrugada A coitada da mãe fica em casa preocupada Ela ligou pra mim, pediu pra eu retornar E aí qual é? Bora baratinar! Bora baratinar! Bora baratinar! Embrança curtir, bebê e raparigá Bora baratinar! Bora baratinar! Bora baratinar! Embrança curtir, bebê e raparigá Ela fez 18 anos e gritou pra vizinhança Mamãe, eu não sou uma criança! Agora queres dar uma de vítima? Seu cílico vindo na minha porta outra vez Conheço esse seu jogo Que foi eu que acabei tudo Na sua casa sei o que passei Mentiras, traições, minha linha nasce assim Deixou tudo morrer o que eu sentia por ti Porque me enganou Se eu sempre fiz tudo por você Viver daquele jeito, eu prefiro ficar só Sou mulher de atitude, eu decidi viver melhor